Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal Mundo do Direito. E sim, trouxe minha prova aqui de segunda fase da UAB de Direito Constitucional. Novamente trouxe ela aqui no canal porque hoje eu quero te ajudar então a escolher a sua segunda fase da UAB. E por que que esse é um dos nossos primeiros vídeos, né, de 2019? Justamente, pessoal, porque antes de você se inscrever para a sua primeira fase da UAB, primeira prova da UAB 2019, você tem que estar ciente, pessoal, que a primeira prova da UAB, você já vai escolher então, na primeira fase, a sua matéria de segunda fase. Então, é automático, você se inscreveu para a primeira fase e você tem que saber qual é a matéria que você vai querer para a segunda fase. E isso acaba o quê? Dando um tilt na cabeça das pessoas, né? Meu Deus, qual matéria que eu vou escolher então? Então, hoje eu vou tentar te ajudar. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, é arrobaomundoodireito. E lá todos os dias eu conto mais da minha rotina, o que eu estou fazendo, a advocacia, né, e algumas outras dicas para vocês, tá bom? Então, me segue lá e não deixe de se inscrever nesse canal que nós queremos chegar a 10 mil inscritos. Vamos lá, nos ajudem, né, porque a sua curtida, a sua inscrição ajuda a aumentar o canal e a trazer muito mais conteúdo todos os dias aqui no nosso canal. Então, assim, grande dúvida, grande dúvida, muitas pessoas me mandam no direct. É uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo. Quase todos os dias eu recebo alguma pergunta, assim, Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha prova, né, da segunda fase, eu não sei como escolher. Então, geralmente, a pessoa vai ficar o quê? Em dúvida entre duas matérias. Primeira fase, ela já mais ou menos, né, já tem ali que ela vai acertar 40 questões. Mas a segunda fase, o que ela vai ficar? Entre matérias que ela gosta mais e a matéria que ela tem mais prática. Então, como decidir, como escolher? Nem sempre a matéria é a mesma, não é mesmo? Então, tá, eu gosto de uma matéria. Então, hoje eu quero te passar sobre, você gosta da matéria? Vamos ver se você realmente vai optar por ela pra sua segunda fase. O que você tem que levar muito em consideração? Quais são as matérias mais feitas, né, penal, trabalhista? Quais são as matérias mais realizadas no exame de ordem? Então, eu já posso te dizer que essas duas que eu também testar pra vocês são as mais realizadas em provas OAB. O que isso significa? Significa que nós temos grandes problemas de quê? Questões de anulação, porque quanto mais pessoas fazem a prova, mais difícil vai ser anular uma questão subjetiva da segunda fase, como o nome da peça também, né, algumas questões de direito material ali dentro daquela prova. Então, isso vai acabar o quê? Dificultando, então você tem que ter um nível muito maior de estudos, de rigor técnico, né, nesse tipo de prova. Então, a gente sabe por quê. Direito constitucional, tributário, a gente sabe que os professores acabam não dando mais vantagem, mas se tiver que anular alguma coisa, já é mais tranquilo, porque são poucos examinantes. Então, tenha essa consideração quando você for escolher a sua matéria. Você gosta muito? É muito bom que você goste da matéria que você for escolher. Por quê? Você vai ficar quase dois meses só estudando aquilo. Primeiro mês, praticamente, só de vídeo-aulas, pra você conseguir entender de vez a matéria, né? Ainda mais que você vai juntar direito material com direito processual. Então, é muito importante que você, sim, goste da matéria. Agora, pontuações, tá? Como saber se eu devo optar por uma matéria que eu tenho mais prática do que aquela que eu gosto? Eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu já contei em outros vídeos aqui do canal, e a nossa playlist OAB aqui. Então, qual que é a dica? Eu gostava muito de direito penal, mas eu sabia duas coisas. Que ela era muito utilizada na prova da OAB, né? Muito realizada pelos examinandos. E eu sabia também que o rigor técnico da prova de penal na OAB é muito rigoroso. Eu sabia que muitos colegas meus acabavam reprovando. Então, eu não sabia se eu ia ter a capacidade técnica de poder fazer essa prova. Mesmo tendo feito todos os estágios na faculdade de penal e os estágios práticos também na área penal. Então, mesmo assim, eu acabei optando por direito constitucional, como vocês podem ver aqui. E eu quero explicar por quê. Eu acabei optando, pessoal, pela minha prática. Por quê? Trabalhei quatro anos no município de Itapema, trabalhando com a questão de leis, decretos, portarias, tudo o que havia em relação à matéria constitucional e um pouco ligado ao direito administrativo, né? Trabalhava também nesse setor político. Então, a questão de direitos políticos eu entendia muito. Então, eu alinhei alguns desses conteúdos. E agora eu vou te ajudar o seguinte. Quando você... Então, tá. Você não sabe se você vai escolher pela que você mais gosta ou pela que você tem mais prática. Como optar, então, por essa de prática, que é como eu fiz aqui de constitucional? Eu vou te explicar o seguinte. Você vai, então, entrar no site da OAB FGV. Eu vou deixar aqui embaixo pra que você possa, então, ver as provas anteriores. E você vai, assim como eu fiz, tá? Pra você ter certeza de qual matéria que você vai escolher. Você vai entrar no site e aqui você vai ler... Aqui, claro, ó. Vou até mostrar pra vocês como é que foi a minha. Você vai ler a peça prática profissional. Então, aqui você vai ler essa história. E você vai identificar se essa história aqui fez sentido pra você. E se você, de alguma forma, sem estudar, tá, pessoal? Se você saberia responder. Eu não tô dizendo pra você pegar lá e fazer o estudo de caso. Não. Eu só quero que você leia. Porque nesse link que eu vou deixar aqui pra vocês, vai ter também o padrão de respostas. O padrão de respostas já vem aqui embaixo. Então, é a partir daí, você lendo e identificando. Se você, por exemplo, vai escolher penal ou constitucional. Você vai baixar os dois tipos de prova. E você vai ver qual que você se sente mais adaptado. Quer ver? Eu vou mostrar outra coisa importante pra vocês. As questões subjetivas. Eu acredito que as questões, de longe, são muito mais difíceis do que a peça prática e profissional. Porque são aqui que elas reprova. Então, aqui você vai também ler, olha só. A questão. E essas alternativas aqui, se você sabe responder todas elas. Porque são elas que te ajudam muito a pontuar no final. Não é só a peça prática, tá bom? Então, eu quero que você faça isso pra que você analise. Se você se sentiu mais confortável com o texto de penal, opte por penal. Se você achou mais confortável o de constitucional, opte por isso. Mas, se persistir a dúvida, né? Depois de você ver essas provas profissionais. Então, ah, eu ainda tô na dúvida. Eu ainda não sei qual escolher. Então, eu vou te indicar a você pesquisar. Tanto no YouTube, como no site dos cursinhos. Tem alguns cursos, pessoal, que deixam ali os professores. Explicam quais são as peças processuais. Que matérias que caem. Então, assim, antes de fazer em direito constitucional a prova. Eu, sim, peguei e pesquisei toda a matéria que seria abordada em direito constitucional. E as peças. Então, analise bem as peças processuais que vão cair na sua matéria, tá? Se você tem mais alguma dica sobre como escolher a sua prova. Deixe um comentário aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva se não é inscrito. Curte e compartilha com os seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo.